E aí pessoal, começando aqui mais um vídeo pessoal pra vocês Pessoal, eu tô indo buscar a palma agora Pai Vaca Eu cumpri um pedaço de palma no meu primo Aí tirei uma parte e ficou um restinho Aí eu tô indo buscar agora Olha, eu coloquei a cavaçana no jumento aqui Coloquei aqui as tabas, que eu acho melhor de carregar assim Aqui eu jogo as palmas aqui e elas vêm soltas Não quero se tá amarrando Se caso quebrar alguma folha, eu não se perdo, né? Aqui tá tudo, tanto as folhas como os galhas palmas Pessoal, vamos lá agora Chegando lá pessoal Eu volto a filmar pra vocês Vou filmar um pouco do caminho também E vamos lá Acabei de chegar aqui pessoal, já na roça de palma Que já foi tirada todinha esse ano essa palma aqui Agora no verão Eu comprei um pedacinho aqui E meu irmão comprou outro E meu primo também tirou o resto ali pra vaca dele Ela tá toda nascendo, né? Toda bonita já Aí ficou aquele pouquinho ali, ó Maiorzinho, vou tirar agora E pro derradeiro eu comprei aquela boleirazinha ali, ó Não tá aquele mato, ela é cheia de palma velha Vai ter que tirar também Porque ele precisa, né? Da terra desocupada pra vir nascer Pra vir outra palma nova, né? Nascer outra palma nova Já foi dado dois limpos aqui já Essa palma Olha como é que tá Olha como é que tá Demora, palma Acho que até tempo Essa palma aqui passou, parece que sete anos Com ela pra poder cortar A terra é meio fraca E aí ela não cresceu muito, né? Ficou velha Madura Eu vou carregar na caixa pra ali Que a carroça não pode nem entrar aqui Pra aqui mais, né? Pra não quebrar as outras novinhas Ó Só tem essas torcerinhas aqui, ó Agora lá tem mais Ó, acho que dá A gente usa carrada de carroça de boi Essa daqui não vai dar pra Carregar a carrada completa não, né? Da carroça de boi Aí tem que tirar um pouquinho ali ainda Não vai dar a carroçada certa não Olha aqui outra palma velha também é dele Isso é pro ano que vem, querido Tá reservando aqui pro ano que vem Isso aqui ele vendeu O ano que vem não vai vender não aqui não Que é pouco O gado dele que ele tem é pouco E se a pessoa tirar tudo de uma vez, né? Quando for o próximo ano não tem Tudo que ela é demorada a crescer Tem que a gente sempre ter um pedaço De palma velha Pra garantir, né? Se vir um tempo meio seco A garantia que tem aqui é a palma Capim de corte também é bom, né? O capim azul Aguado Quando tiver bastante água É bom também, rápido Muito mais ele que é a palma, viu? Sem comparação Capim de corte com dois meses Quarenta dias tá bom de corte Dois meses, quarenta dias Depende, né? Do zelo que a pessoa tem nele Agora a palma demora demais Olha aí, Maria Pessoal, eu vou agora parar aqui de filmar um pouco Quando eu carregar a carroça de burro Eu vou estar filmado novo Pessoal, carregaram a carroça de burro Só vai dar pra levar só Essa daí Não fica muito pesado Foi só a palma daqui Aquele restinho Acabou já A próxima vez que eu vim Tirei aquela outra de lá Eu vou agora tirar umas laranjas Pra fazer suco Aproveitar que tem um pé laranja aqui Esse é de laranja Laranja comum Chupa, será que é muito bom? Eu pensei que tem um vez Mas tu não Já tá amadurecendo Já Tô num ponto certo de fazer suco Tá amadurecendo Tá amadurecendo Elas estão se laxando Tá amadurecendo Tirei Tirei Vamos lá. Tá bom, senão fica muito velho. Ah pessoal, aí ó. Vim buscar a palma, aproveitei e dei uma laranjinha pra fazer suco. Vim pra casa agora pessoal. Hoje é quarta-feira. Quando for sábado eu vou pegar os boi e vim buscar uma carrada aqui. Um carro de boi. Eu acho que tem bastante aqui ainda. Porque ele tá no mato. O que? parte acima de toda a chuva tem palma aí estava bonito deixando para chover a chuva se formou ali choveu lá e não veio para cá a chuva bem distante né mas para você ver tô com uma vaca para parir pessoal tá quase parindo daqui para amanhã ela pare já estava separada das outras tá já ui 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 se Deus quiser quando for próximo ano vai agradecer eu comprar palma não a palma dela vai estar boa já sempre zelando mantendo limpa colocando em struma o bichão o bichão cresce o bichão cresce sendo uma terra bem forte mesmo pessoal com dois anos está boa de costa a palma tem que ter a a at 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 Vamos lá. Vem acabar essa palma, pessoal, e o capinho eu vou parar de dar ração um dia. Aqui tem um cercado, ele tá fechado, reservado. Se Deus quiser. Até aqui um dia tem muito plástico. Eu vou parar um tempo, sem dar ração. Se eu volto dar ração, quando o capinho tiver bom no novo. É uma ladeira bem alta pra descer. Aqui tem um passador agora de arame. Eu vou parar aqui de filmar, pessoal. Chegando lá no curral de novo, eu volto a filmar e finalizo o vídeo. Parou aqui pra abrir o passador. Pessoal, acabei de chegar já aqui, ó, tô no curral. Agora eu vou cortar aqui umas duas caixas de palma pra enterrar com o capinho, né? Aí eu já coloco tudo junto já. Aqui é. Aqui é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou dar ração, pessoal, só mais uns 20 dias só. Aí é o tempo que vai e a ração vai acabar. Mas aí eu passo lá em cima e já está bom já de colocar as vacas. Aí eu passo um bom tempo sem de arração. De dois meses, mais ou menos. Vou passar sem de arração. Então, eu faço o ciro do milho e guardo, né? Em saco. Ou em sacado ou no chão mesmo. No chão fica mais guardado, mas vem guardado. Eu perdi um monte de saco de ciro. Deixei o ciro ali na roça do meu primo. Fiquei ao vídeo que eu tinha comprado o ciro. Aí o rato furou tudo. Quando eu fui buscar, estava tudo furado. Deu para aproveitar, né? Mas perdi bastante ainda. Nunca aconteceu, não, esse aqui, não. Nunca tinha acontecido. Fiz uns aqui também. Deixei aqui nesse quartinho aqui. O rato furou também. Se ele furasse um saco só, né? E fosse comendo. Tudo bem, mas sai furando de saco, de saco. De um em um sai furando de saco. Não sobrou um. Aí embaixo tinha... Deu uns... Cem sacos. Cento e cinco foi vindo para cada um. Aí furou tudo, hein? Se não sobrou, foi três ou quatro sacos inteiros. Mas o resto foi furado tudo, hein? twee de� de bife. Uma hora que imagina. Uma hora que a gente patia. Aí tem... Uma hora que... Tenta, ve reporte um barber. Tenta, veja, Não são什麼. Tenta, veja. Tenta, veja. Quer dizer, Tenta já. Tenta, veja, Não, imagina mais. Eu faço muito. Tenta, veja. Tenta, veja. Tenta, veja. Só são... Vamos lá. Pessoal, enchei aqui uma caixa já, ó. Agora, pessoal, vou buscar a Laricinha na escola, já está na hora já. E quando eu chegar, pessoal, eu vou terminar a ração da Ivaca. A Ivaca está na espera já, ó. Vou cortar mais uma caixa só de palma, para misturar com o capim. E pronto, a ração de hoje vai ser essa. Pois é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.